De volta ao Salão do Automóvel de São Paulo, que este ano completa 27 edições. Se liga aí! Quem for atrás de muitos esportivos neste salão, poderá ter uma decepção. Ferrari e Maserati, por exemplo, só estão lá porque a Fiat resolveu trazer uma 458 Spyder e uma Grand Cabrio S e colocá-las no stand dela para que as marcas não passassem em branco. Mas se não tem quantidade, tem qualidade. Ele nem está à venda lá fora. Por isso, o novo Viper, junto com ela, é uma das vedetes aqui no salão. Com um motorzão V10 de 8.4 litros e singelos 648 cavalos, é capaz de ir de 0 a 100 por hora em 3,5 segundos. Pena que não existem ainda planos para importá-lo. Na disputa pela preferência, com certeza, está o Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Um carro de corrida. Esse é o primeiro da série de 5 feitos para comemorar os 45 anos da AMG. Custa 500 mil euros e já está vendido para um brasileiro. O Mustang Boss 302 também atrai os olhares. Apesar de várias unidades rodando pelo Brasil, a Ford ainda ensai a importar esse ícone oficialmente. Os alemães estão representados pela linha completa da Porsche, com destaque para as versões 911 com tração nas quatro rodas. Ingleses não ficaram de fora. A Jaguar mostra o novo conversível F-Type, que deve chegar por aqui no início do ano que vem, enquanto que a Aston Martin expõe a linha Vantage e DBS. Na Audi, a estrela é o R8 GT Spider, com motor V10 de 560 cavalos, que o leva a 317 km por hora. Exclusivo das 333 unidades que serão produzidas, apenas duas serão vendidas no Brasil. Outro show é o Lexus LFA. O japonês impressiona pelo design ousado. Na mesma linha de exclusividade do Audi, serão feitas apenas 500 unidades. Não deixa por menos quanto ao desempenho. O V10 de 560 cavalos empurra o esportivo de 0 a 100 por hora em apenas 3,6 segundos. Se o batalhão dos esportivos desta vez não é dos maiores, o dos conceitos compensa, como o da Troller, que mostra como serão as futuras linhas do jipe da marca. Criado no Brasil, é um misto de ousadia de estilo com detalhes funcionais para um bom desempenho no fora de strata. Na Volkswagen é o Taigun que mira o futuro. Mais pé no chão, o conceito mostra como poderá ser o crossover urbano da marca feito no Brasil usando a plataforma do U. O motor é 1.0 turbo de 3 cilindros. Na Suzuki, ao lado do jipinho Jimny, que será produzido no Brasil em 2013, o pequeno G70 se destaca. O ousado e tem um consumo grande atrativo. Pode fazer até 32 quilômetros com 1 litro de gasolina. Interessante também o conceito chinês do Tiggo, que mostra o caminho de estilo que o utilitário esportivo da marca terá no futuro. Mesma função entregue ao belo Evos da Ford. A Nissan é o X-Trim que agita o futuro no estande. Com um visual robusto, foi pensado para o mercado brasileiro e tem grande chance de se tornar realidade. Não dá para esquecer é do Citroën Survolt. É um carro de corrida elétrica e que impressiona pela ousadia das linhas. O Salão de São Paulo também reserva um cantinho ao sol dos istas. Uma bela réplica do primeiro esportivo feito no Brasil, o Interlagos, que também homenageia o famoso piloto brasileiro, Bir de Clemente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho